A CIDADE NO BRASIL Tão importante na vida desta pessoa, tão especial. Com vocês, no seu primeiro DVD, Ana Alves. Ei, banda. Eu conheço um cara, macho, arretado, magastino, ninguém tem o que falar. Desde menino já lutava pela vida e tornou-se pra essa lixa na arte de trabalhar. Eu conheço um cara, macho, arretado, magastino, ninguém tem o que falar. Desde menino já lutava pela vida e tornou-se pra essa lixa na arte de trabalhar. É pedreiro, capinteiro, advogado e é padre, fervoroso, que assusta até o diabo. Engenheiro, enfermeiro, cotô, capinteiro, faxineiro, ainda jura que é cantor. Engenheiro, enfermeiro, cotô, capinteiro, faxineiro, ainda jura que é cantor. Na pera de caro, arretado, mais gosto a gente tem o dia e noite, noite e dia. O seu nome é trabalho, até parece que o danado é de ferro, meu senhor. Até parece que o danado é de ferro, meu senhor. Oh Arlin, pra onde tu vai? Mas menina, eu vou trabalhar Mas Arlin, debaixo de chuva Eu não sou de açúcar, eu não vou te manchar Oh Arlin, pra onde tu vai? Mas menina, eu vou trabalhar Mas Arlin, debaixo de chuva Eu não sou de açúcar, eu não vou te manchar Tá certo Eita, homem trabalhador, vamos, 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 vamos Tá vendo? Mas também sabe dançar Eu conheço um cabra, macho arretado, nada achando, ninguém tem o que falar Desde menino, já lutado pela vida, e tornou se parece alusionado, tem de trabalhar Eu conheço um cabra, macho arretado, nada achando, ninguém tem de falar Desde menino, já lutado pela vida, e tornou se parece alusionado, tem de trabalhar Olha, pedreiro, capinteiro, advogado, paz, vigoroso, castro, jota, o diabo Engenheiro, cremeiro, topou o capinteiro, faxineiro e ainda jura que é cantor Engenheiro, cremeiro, topou o capinteiro, faxineiro e ainda jura que é cantor Na feira de caroaru, com as rostas a gente vê Dia e noite, noite e dia, o seu nome é trabalho, até parece que o danado é de ferro, meu senhor Até parece que o danado é de ferro, meu senhor Oh, Arlinda, onde tu vai? Mas, menino, eu vou trabalhar Mas, além de baixo chuva Eu não sou de açúcar, eu não vou de manchar Oh, Arlinda, onde tu vai? Mas, menino, eu vou trabalhar Mas, além de baixo chuva Eu não sou de açúcar, eu não vou de manchar Oh, Arlinda, onde tu vai? Mas, menino, eu vou trabalhar Mas, além de baixo chuva Eu não sou de açúcar, eu não vou de manchar Oh, Arlinda, onde tu vai? Mas, menino, eu vou trabalhar Mas, além de baixo chuva Eu não sou de açúcar, eu não vou de manchar Oh, Arlinda, onde tu vai? Mas, menino, eu vou trabalhar Mas, além de baixo chuva Eu não sou de açúcar, eu não vou de manchar Boa linda onde vai Mas menino eu vou trabalhar Tenho igreja que construir Eu não sou de açúcar, não vou desmanchar É verdade É o povo mal Com medo de uma chuvinha Com medo de uma chuvinha Eu não sou de açúcar, eu não vou desmanchar Tá certo Muito bem, uma salva de pão pra nossa cantora Muito bem, valeu Ana Segura Oi Essa música se chama Boniteza do Nordeste Eu fiz pra mim mesma, lógico Moça bonita Moça bonita Que quer se casar com o caba da capital Que quer se casar com o caba da capital O sertanejo O sonhador Que vive de esperança Que sobra com a seca e espera o trance de amor É fartura pra quem chega De puxada, galinhada É cachaça, cabeça Que sobra com o caba da capital Que sobra com o caba da capital Que quer se casar com o caba da capital Sentados no tamborete Vivendo as alegrias Das boas companhias Seja a lua nova Chefe Nós é canto de viola Márcio Branco Moça bonita Moça bonita Sua pele castigada Pelo sol, pela poeira Mas é corpo tão bonito Que nos ensina a crer O nosso povo mal da chão Vá! Moça bonita Moça bonita Que quer se casar com o caba da capital Que quer se casar com o caba da capital Moça bonita Moça bonita Que quer se casar com o caba da capital Me quer se casar, comprava na captar Usado meus corpos se casariam e me convidariam Pra quadrilha e uma carinha, pra carinha e uma quadrilha Arritmada, fui até de madrugada, todo mundo com seu paria O Zé do Vejo, quando se casariam e me convidariam Pra quadrilha e uma carinha, pra carinha e uma quadrilha Arritmada, fui até de madrugada, todo mundo com seu paria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Tô chegando na alva, vizinho da abertura Mantariei na festa de casamento da filha de pé do vento Na casa da caiu paria, o reto próximo é do peito Arritmado, logo depois de casado, me pediu para cantaria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Me perguntaram o que é que eu contasse Eu então nem respondia, porque a minha língua não varia Esse negócio de dizer Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria E o chão da manaria, tem pouco pra valer Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Eu mataria, eu mataria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Cantaria e na festa de casamento da filha de pé do vento Tá fazendo a caiocaria Os ré do brecho, nós fomos muito animados Logo depois de casados, dividiu para cantaria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Me perguntaram o que é que eu contasse Eu então nem respondia, porque a minha língua não daria Esse negócio de dizer Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Alavante o chão da manaria, tem pouco pra valer Todo mundo com seu paria Ilana Ventura Deus te abençoe, muita proteção, muito amor Sucesso Obrigada Um cheiro nessa plateia linda, obrigada Derrubou meu sabiá Fique sabendo bem caro, tem que pagar Derrubou meu sabiá Fique sabendo bem caro, tem que pagar Joguei meu limão pra cima, caiu na água, foi ao fundo Triste da moça, solteira que cai na boca junto Derrubou meu sabiá Fique sabendo bem caro, tem que pagar Derrubou meu sabiá Fique sabendo bem caro, tem que pagar Convidei a Kumata e a Baixinha Segurei Sebastiana pelo bravo E gritei, não fazia sujeiro O chancha esquentou da rapieira Sebastiana não deu mais pra casa E gritava A E E E E E E E O U Y Y E gritava Fui dançar no baile na casa de Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela O bali tava animado, só na base da chinela Toda turma disputava dançar com a Gabriela Requebrada naquela base, no salto Vinha ela, todos os convidados de rio Jando da base dela, jogaram no salão Pimenta bem machucada, o bali de Gabriela Acabou de chinelada Do mundo acordeão Segura, se vai meu filho Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato Se tivesse de botina, só lá, grossa, bebochado Chegava pra dançar no baile de Gabriela Tirando meio sapato, botando uma de chinela Fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela O baile tava animado, só na base da chinela Toda turma desfrutava do saco A Gabriela requebra naquela base No salão só ganha ela Todos os convidados riam gostando da base dela Jogaram no salão, pimenta bem machucada O bali de Gabriela Acabou de chinelada Fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela O baile tava animado, só na base da chinela Toda turma desfrutava dançar com a Gabriela Requebra naquela base No salão só tinha ela Todos os convidados riam gostando da base dela Pro salão, pimentinha machucada O baile de Gabriela Acabou de sincopar Valeu Ana! Obrigada Dudu! Deus te abençoe meu filho! Sim! Valeu! Obrigado! Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, não vem se enganando Não adianta se deitar na rede Porque a minha sede você não matou Mas se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Vou fazer tudo pra você Perdendo sono, me tirar desse abandono Vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia E a gente nessa agonia Porque eu vou bulir com tu Eu vou bulir Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono E tirar dessa plantona, vou te ensagundir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia E a gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Mais um forró, é o ritmo perna voltando Que encanta o Brasil inteiro, né? É arreta demais, né, Nego? É bom demais Só dois, só dois disso Só dois, eu e tu Vai! Se você pensar que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu Deus se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Mas se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono E tirar dessa plantona, vou te ensagundir Eu vou lá dentro, pego uma viola E de repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia E a gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Oh não, bisco! Todo imorado, você já mexeu com meu coração Muito obrigado! Eu te abençoo... Cheio no meu coração de vocês! Até mais! Cheio! Ei! Ei! Eu te abençoo com ela de chinelo e ela também de chinelo A gente faz a poeira levantar É cá, ela é cá, é o chameco da boleste A gente entra na festa, já voltando pra quebrar Pouca e cabeça, diz que tá bom Que tá bom, que a gente é bom na festa A gente faz aquele passo miudinho No escuro agarradinho, bota a chica no café A gente faz aquele passo miudinho No escuro agarradinho, bota a chica no café No café, no café A gente no escuro, bota a chica no café No café, no café A gente no escuro, bota a chica no café Olha o porro, só roda as pessoas quando temos Da mulher, mas planta eu e ela Arrasta no pé Apaga o candeeira e eu nem pego Só sei quando beijo, bota a chica no café No café, no café A gente no escuro, bota a chica no café No café, no café A gente no escuro, bota a chica no café Pense num porró gostoso, arrasta Eu danço com ela de chinelo E ela também de chinelo A gente faz poeira levantar É cá, ela é cá É um chameco da mulher Mas a gente tá na festa Já botando pra quebrar Pouco e cabeça Diz que tá pouco Que tá pouco E a gente é bom no pé A gente faz aquele passo miudinho No escuro agarradinho, bota a chica no café A gente faz aquele passo miudinho No escuro agarradinho, bota a chica no café No café, no café A gente no escuro, bota a chica no café No café, no café A gente no escuro, bota a chica no café Olha o porro, só é gostoso Quando tem muita mulher, mas quanta eu e ela Junté Apago a dinheira e eu nem vejo Só segue todo beijo, bota a chica no café No café, no café A gente no escuro, bota a chica no café No café, no café A gente no escuro, bota a chica no café Vem! Vem! Sim! Quem quiser, meu amor, tem que ter jeito, mas o cheiro é gostoso que eu dou. Mas quem quiser, meu amor, é só ter jeito, mas o cheiro é gostoso que eu dou. É, gosto de bis, gosto de café, de uma fechadinha na solver, de um nela a ela antes de arrumar. Eu também gosto de língua, com língua, de cara, com cara, de boca, com boca, de cara, com cara, uma perda aqui, outra perda lá. Quem quiser, meu amor, é só ter jeito, mas o cheiro é gostoso que eu dou. Quem quiser, meu amor, é só ter jeito, mas o cheiro é gostoso que eu dou. Eu gosto dos coixões de carulé, de uma frescurinha na sola do pé, de um nela a ela antes de arrumar. Eu gosto de língua, com língua, com cara, com cara, de boca, com boca, de cara, com cara, uma perda aqui, outra perda lá. Quem quiser, meu amor, é só ter jeito, mas o cheiro é gostoso que eu dou. Mas quem quiser, meu amor, é só ter jeito, mas o cheiro é gostoso que eu dou. Vai, Beto, já desce a salmão, dá desce a salmão. Vai! 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 O cheiro é gostoso que eu dou Eu gosto de esgoixou-se da funé De uma frescurinha na sua fé De um rela-rela antes de amar Eu também gosto de língua com língua Com cara, com cara, de boca, com boca De cara, com cara, de boca, de cara, com cara Um aperto, daqui, outro aperto, vou lá Quem quiser, meu amor Se tem jeito, eu gosto de cheiro é gostoso que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito, eu gosto de cheiro é gostoso que eu dou Quem é que tem um gosto de doce de coco? Quem é que tem no corpo perfume de flor? Quem é que tem no olhar o brilho das estrelas? É o meu amor Quem é que tem no paraíso um abraço? E que nas mãos tem aconchego e calor Quem é que tem no beijo com mel da abelha? É o meu amor Oh, bicho lindo Como é que pode alguém ser tão perfeito assim pra mim? Eu sei, ai, ai Mas há um medo de que eu tenha que acordar Se o sonho for, meu bicho lindo Só me conhece, por favor, nunca me deixe Pois eu sei Que se você for Leva a paz E eu morrerei de amor Se você for Leva a paz E eu morrerei de amor Esse bicho lindo Que papai do céu deu, por favor Vem cá, lindo Olha que coisa linda, minha gente Quem é que tem um gosto de doce de coco? Quem é que tem no corpo perfume de flor? Quem é que tem no olhar o brilho das estrelas? É o meu amor Quem é que tem no paraíso um abraço? E que nas mãos tem aconchego e calor Quem é que tem no beijo uma abelha? É o meu amor Ô bicho lindo Como é que pode alguém ser tão perfeito assim pra mim? Eu sei, ai, ai Já há um medo de que eu tenha que acordar Se o sonho for Meu bicho lindo Só lhe peça, por favor, nunca me deixe Pois eu sei E se você for Me leva a paz Eu morrerei de amor Se você for Me leva a paz Eu morrerei de amor Pois se você for Me leva a paz Eu morrerei de amor Prejudiquei a criança Essa música tá no meu CD E é uma autoria desse rapaz aqui Maravilhoso Quando eu li a terra rindo no meu coração Não era fogo e nem fogueira Era o fôlei da sanfona geladeira Não era fogo e nem fogueira Era o fôlei da sanfona geladeira Voa a asa branca não precisa mais voltar Vem pra lá desse sertão Há um segredo que não se sabe Há uma história que não se conta Há um mundo que não tem fim Com a asa branca não precisa mais voltar Vem pra lá desse sertão Há um segredo que não se sabe Há uma história que não se conta Há um mundo que não tem fim Santo Antônio chegou Esquedando a fogueira São João já mandou começar a brincadeira São Luís Gonçaca Vai tocar porro lá no céu a vida inteira Santo Antônio chegou Esquedando a fogueira São João já mandou começar a brincadeira São Luís Gonçaca Vai tocar porro lá no céu a vida inteira Almirochi Quando olhei a terra dentro do meu coração Não era fogo e nem fogueira Era o fôlei da sanfona geladeira Não era fogo e nem fogueira Era o fôlei da sanfona geladeira Com a asa branca não precisa mais voltar Vem pra lá desse sertão Há um segredo que não se sabe Há uma história que não se conta Há um mundo que não tem fim Oh, a asa branca não precisa mais voltar Vem pra lá desse sertão Há um segredo que não se sabe Há uma história que não se conta Há um mundo que não tem fim Santo Antônio chegou Esquedando a fogueira São João já mandou começar a brincadeira São Luís Gonçaca Vai tocar porro lá no céu a vida inteira Santo Antônio chegou Esquedando a fogueira São João já mandou começar a brincadeira São Luís Gonçaca Vai tocar porro lá no céu a vida inteira Ei, Ana Alves Maravilha tá aqui com você, minha linda Eu que lhe agradeço Ô, gente Faz muito tempo que ele mora no meu coração Nossa senhora Pernambuco merece Oh, a asa branca não precisa mais voltar Vem pra lá desse sertão Há um segredo que não se sabe Há uma história que não se conta Há um mundo que não tem fim Oh, a asa branca não precisa mais voltar Vem pra lá desse sertão Há um segredo que não se sabe Há uma história que não se conta Tem Ana Alves no meu Brasil Santo Antônio chegou Esquedando a fogueira São João já mandou começar a brincadeira São Luís Gonçaca Vai tocar porro lá no céu a vida inteira Santo Antônio chegou Esquedando a fogueira São João já mandou começar a brincadeira São Luís Gonçaca Vai tocar porro lá no céu a vida inteira Ei, nossa senhora Obrigado, Ana Alves Eu que te agradeço por tudo Obrigada, Ana Alves Obrigada, Ana Alves Obrigado, Ana Alves Obrigada, Ana Alves Já tá fazendo parte da minha vida Já chega lá em casa todo mundo bem quer Deita, dorme, sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Nádia, me beija, faz o parte da sua vida Lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mãe Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mãe Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver E viu apenas meu amor Eu disse só e sem querer Juntou a fome e a vontade de comer Você chegou na hora que eu mais precisava Você chegou na hora que eu mais precisava Juntou a fome e a vontade de comer 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 Juntou a fome e a vontade Tô vivendo agora feito um passarinho Juntou a fome e a vontade de comer Comendo na palma da sua mãe Também contando um beijo, contando carinho Tô vivendo agora feito passarinho Comendo na palma da sua mãe Você chegou na hora que eu me precisava Sobrou a minha casa, acendeu meu viver Pediu apenas, meu amor, eu disse come sem querer Chocou, comi, com a vontade de comer Você chegou na hora que eu me precisava Sobrou a minha casa, acendeu meu viver Pediu apenas, meu amor, eu disse come Quem tem querer se juntou a fome Com a vontade de comer Deus te abençoe Amém, nós todos Sucesso na aula Que a nação forrozeira cresça a cada dia Nádia! Aquela sancona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquela sancona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquele tom nordestino A voz sai do coração É ele, o rei do baião É Luiz É cantador do setão É fim de januário É quem canta o chuazeiro É festa, é povo É Luiz, alegria Luiz Gonzaga é poesia Paulo Freitas Aquela sancona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro É quem meu povo proclama Aquela sancona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquele tom nordestino A voz sai do coração É ele, o rei do baião É Luiz É cantador do setão É fim de januário É quem canta o juazeiro É festa, é povo Luiz, é alegria Luiz Gonzaga é poesia Uouu! Se inscreva no canal Aquele tom nordestino A voz sai do coração É ele o rei do baião, é luz É cantador do setão É filho de januário É quem canta o joaceiro É festa, é povo, Luiz é alegria Luiz Gonzaga é poesia Obrigado meu amigo Se eu pudesse arrocar dessa tristeza do teu peito Juro meu amor que eu faria Pra que essa dor em ti não mais doesse Se eu pudesse arrocar dessa tristeza do teu peito Juro meu amor que eu faria Pra que essa dor em ti não mais doesse Juro meu amor que eu faria Pra que essa dor em ti não mais doesse Enxuga todo o branco do teu rosto Hoje o sol está nascendo Só pra te fazer feliz Meu amor O que a gente não pode dar cheiro É preciso paciência Logo tudo vai passar Deixa que o tempo tudo sabe resolver Vai parar de chover Deixa que o tempo tudo sabe resolver Vai parar de chover Ai, para de chover Ai, para de chover Se eu pudesse arrancar essa tristeza do teu peito Te juro, meu amor, que eu faria Pra que essa dor de não mais doesse Te juro, meu amor, que eu faria Pra que essa dor de não mais doesse Enxuga todo o branco do teu posto Hoje o sol está nascido Só pra te fazer feliz, meu amor Porque a gente não pode dar jeito É preciso paciência Logo tudo vai passar Deixa que o tempo tudo sabe resolver Vai parar de chover Deixa que o tempo tudo sabe resolver Vai parar de chover Deixa que o tempo tudo sabe resolver Vai parar de chover Vai parar de chover Ei, 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 ei Não me peça pra tirar você Não me diga que vai ser melhor assim Não aceito nosso amor por encerrado Eu também tomava o ano Mas não quero desistir Eu errei, mas acertei em tantas vezes Os enganos fazem parte do caminho Aprendi que o teu amor é o que mais quero E se é pra ser bem sincero Não sei mais viver sozinho Diz que me ama Se joga nos meus braços como antigamente Que nada vai mudar o grande amor da gente Me diz que dá tempo de não te perder Diz que me ama Se joga nos meus braços como antigamente Que nada vai mudar o grande amor da gente Me diz que dá tempo de não te perder Não me peça pra tentar te esquecer Roberto Cruz! Não me peça pra tirar você da minha vida Não me peça pra tirar você da minha vida Não me diga que vai ser melhor assim Não aceito nosso amor por encerrado Eu também tô magoado Mas não quero desistir Eu errei, mas acertei em tantas vezes Os enganos fazem parte do caminho Aprendi que o teu amor é o que mais quero E se é pra ser bem sincero Não sei mais viver sozinho Vem comigo! Diz que me ama Se joga nos meus braços como antigamente Que nada vai mudar o grande amor da gente Me diz que ainda dá tempo de não te perder Diz que me ama Se joga nos meus braços como antigamente Que nada vai mudar o grande amor da gente Me diz que ainda dá tempo de não te perder Não me peça pra tentar te esquecer Diz que me ama Se joga nos meus braços como antigamente Que nada vai mudar o grande amor da gente Me diz que ainda dá tempo de não te perder Diz que me ama Se joga nos meus braços como antigamente Que nada vai mudar o grande amor da gente Me diz que ainda dá tempo de não te perder Não me peça pra tentar te esquecer Diz que me ama Diz que me ama Se joga nos meus braços como antigamente E se joga nos meus braços como antigamente E se joga nos meus braços como antigamente E se joga nos meus braços como antigamente Foi uma chuvinha Uma chuvinha, uma chuvinha, uma chuvinha Uma chuvinha caiu em cima dela E se joga nos meus braços como antigamente E se joga nos meus braços como antigamente E se joga nos meus braços E se joga nos meus braços como antigamente 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 É na boutique dela É na boutique dela, viu É na boutique dela É na boutique dela Ainda bem que eu tô no nome da música, né? Quem vai ficar preocupada com a minha boutique? Uh! Cadê esse pau? Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da boa idade Mas ainda tem alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu já consultei, encontrou meu amigo Ele me falou, pode contar comigo Ele me passou e eu faço pra você Vou lhe dar ovo de codorna pra comer Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Salatiel de camarão Eita menina, vamos simbora Cadê a sua paz? Tudo bom, senhor Zé? Obrigada, querido Eu estava triste, quase apavorado Estava me fazendo de pobre coitado Minha companheira tá feliz porque Coisa boa, né meu filho? Eu comprei ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu comprei ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu estava triste, quase apavorado Estava me fazendo de pobre coitado Minha companheira tá feliz porque Eu comprei ovo de codorna pra comer Mas eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eita menina, Debrei Sua sanfona saudosa com quem vivia abraçado Era a santa milagrosa Ressuscitando o passado até mesmo a criatura Se exulta de cara dura e de cruel coração Ficava alegre e ditosa Ouvindo a voz milagrosa Do eterno rei do baião Festejos, mestre camarão Catuca, hein menino? Ficava alegre e ditosa 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 Se inscreva no canal 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 Dona Maria que dança essa É carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo Agora já sei como é que é Só falta bater as mãos Batendo também o pé Só falta bater as mãos Batendo também o pé Maria que foi te diz que bala de rifle não mata ninguém Maria que foi te diz que bala de rifle não mata ninguém Maria que foi te diz que bala de rifle não mata ninguém Maria que foi te diz que beijo não consola ninguém Ai Maria, Maria, meu amor Ai Maria, meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Abença a benção Maria cantou Cantou no galho da laranjeira Abença a benção Tia Lucia, a bênção de José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café Tia Lucia, a bênção de José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café Brás pra cima, braço pra baixo Agora eu já sei como é que é Só falta bater as mãos Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha e você pode crer Vem morena dos meus pés Vem morena, vem dançar Quero o peito requebrando Quero o peito requebrar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Fita funga do quente Vem no pé do meu pescoço Aí vem o corpo da gente Mas o velho fica doce E o coração de repente Bota o sangue amoroso Mas vem morena dos meus braços Morena, vem dançar Quero o peito requebrando Quero o peito requebrar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Mas esse teu suor sacado É gostoso, tem sabor Esse teu corpo suado Tem um gosto de flor Tem um gosto temperado Dos temperos do amor Vem morena dos meus braços Morena, vem dançar Quero o peito requebrando Quero o peito requebrando Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Esse teu suor sacado Vem perto do meu pescoço Arriba o corpo da gente Mas o velho fica doce O coração de repente Bota o sangue em amor Marema, vem dançar Vem dançar Quero o peito requebrando Quero o peito requebrando Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Mas quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Quero o peito remexe Escolheita essa ponta é o seu raiar Escolheita essa ponta é o seu raiar Eu sou meio que vengoso, gosto carinhoso, sou gás e óculos Um amor de pessoas, hoje eu sou um moço de amor Solente, solto, um aguento, macerando, calma demais Mas não piso em meu carro que eu viro, te abri a casaca Desculto, solto, meu bem, e piso na lama, me dança Com as rodovas, vai andar e parto pra cima, se vai provocar Sou hoje, solto, meu bem, minha alma é de paz Mas sou boa de briga, não fico pra trás Por isso, cuidado pra não vacilar Desculto, solto, meu bem, e piso na lama Não sou de barraco, mas roda baiana E parto pra cima, se me provocar Sou hoje, solto, lança, meu bem Minha alma é de paz, mas sou boa de briga, não fico pra trás Por isso, cuidado pra não vacilar Não deixo barato, respondo no ato a quem me agredir Eu pareço inocente, mas meu sangue quente pode me trair Sou fina, saudão, uma leite, uma santa, sou calma demais Mas não piso em meu carro que eu viro, te abri a casaca Desculto, solto, meu bem, e piso na lama Não sou de barraco, mas roda baiana E parto pra cima, se me provocar Sou hoje, solto, lança, meu bem, minha alma é de paz Mas sou boa de briga, não fico pra trás Por isso, cuidado pra não coisar Nega, tu é fomiga, mas essa uva, né? Não, 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 não Não deixo barato, respondo no ato a quem me agredir Eu pareço inocente, mas meu sangue quente pode me trair Sou fina, saudão, uma leite, uma santa, sou calma demais Mas não piso em meu carro que eu viro, te abri a casaca Desculto, solto, meu bem, e piso na lama Não sou de barraco, mas roda baiana E parto pra cima, se me provocar Sou hoje, solto, lança, meu bem, minha alma é de paz Mas sou boa de briga, não fico pra trás Por isso, cuidado pra não vacilar Desculto, solto, meu bem, e piso na lama Não sou de barraco, mas roda baiana E parto pra cima, se me provocar Sou hoje, solto, lança, meu bem, minha alma é de paz Mas sou boa de briga, não fico pra trás Por isso, cuidado, cuidado pra não vacilar, meu filho Abre a janela e vi Sabia, mataiola, assim é meu coração Longe dos olhos seus Sou prisioneiro dos seus beijos, seus abraços Seu carinho, seu calor Sou passarinho morena, canto pra espantar a dor Sou passarinho morena, vou morrer sem seu amor Abri a janela e vi Sabia na gaiola, assim é meu coração Longe dos olhos seus Saudade doida Eu bato forte no meu peito e hoje vivo a sofrer Sou passarinho morena, volta pra mim, meu bem querer Sou passarinho morena, volta e eu canto pra você Abre a janela e vi Sabia na gaiola, assim é meu coração Longe dos olhos seus Longe dos olhos seus Sou passarinho mais Sou passarinho morena, volta e eu canto pra você 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 Essa música é de minha autoria E do meu filhote Paulinho Alves Quando enfim cantou Corri pra ver você Quando você partiu Eu não esqueço Eu não esqueço mais Eu não esqueço mais Meu coração amor Partiu atrás Quando o bimbo encantou Corri pra ver você Atrás da serra, o sol Lá pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração amor Meu coração amor Partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pensei o louco que é você Vivo de orelha Levantada para o lado da estrada Que atravessa o muçambê Olha, eu já estou E do minhas Saudações, testemunhas E agora você Quando na janela Eu me debruço Meu cantarão Só luz da galopada Uma só fé Quando o bimbo encantou Corri pra ver você Atrás da serra, o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração amor Partiu atrás Quando o bimbo encantou Corri pra ver você Atrás da serra, o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração amor Partiu atrás Ficou uns olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pensei o louco que é você Fico de orelha Levantada para o lado Da estrada Que atravessa o muçambê Olha, eu já estou Ruendo, ruim A saudade é testemunha Do que agora vou dizer Quando na janela Eu me debruço Meu cantarão Só luz da galopada Uma sapê Fico com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pensei o louco que é você Fico de orelha Levantada para o lado Da estrada Que atravessa o muçambê Olha que eu já estou Ruendo, ruim A saudade é testemunha Do que agora vou dizer Quando na janela Me debruço Eu gritarão O sol Vou se galopar Uma sapê Valeu, amiga Obrigada, Levi Deus o abençoe Pode vir de mala e cu Cristina Maral Eu não vou dar nem aí Pro povo Nosso amor Tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo De novo Segura Segura Na minha casa Tá sobrando espaço Gardei de mim um pedaço Residência Residência pra você Na minha casa Tá sobrando rede Sobra a dor na parede E a cor pra dar e vender Na minha casa Toda hora é ouro A gente ri A gente chora A gente se diverte Nesse pleito Você bota Nós unhas de fora Nosso amor Não demora E logo acontece Na minha casa Toda hora é ouro A gente ri E a gente chora A gente se diverte Nesse pleito Você bota Nós unhas de fora Nosso amor Não demora E logo acontece Pode vir de mala e cu E amor Eu não vou dar nem aí Pro povo Nosso amor Tá confiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de mala e cu E amor Eu não vou dar nem aí Pro povo Nosso amor Tá confiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Na minha casa Tá sobrando espaço Guarda de mim um pedaço E reservei só pra você Na minha casa Tá sobrando rei Sobra todo Na parede Amor Pra dar e vender Na minha casa Toda hora é ouro A gente ri A gente chora A gente se diverte Nesse pleito Você bota As unhas de fora Nosso amor Não demora E logo acontece Na minha casa Toda hora é ouro A gente ri A gente chora A gente se diverte Nesse pleito Você bota As unhas de fora Nosso amor Não demora E logo acontece Pode vir de mora E tu e amor Eu não vou estar nem aí Pro povo Nosso amor Tá confiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de mora Eu não vou estar nem aí Pro povo Nosso amor Tá confiçado E não vai ser maltratado Por ninguém Vamos ouvir a galera Pode vir de mora Pode vir de mora Vixe, coisa linda Vamos lá Pode vir de mora Vixe, coisa linda Mais uma suaninha Vamos lá Vamos lá Pode vir de mora Malaicu e amor Eu não vou dar nem aí Malaicu e amor Nossa força, nossa E mora sem ação Lins Vamos nós Pode vir de malaicu e amor Eu não vou dar nem aí Malaicu e amor Nosso amor tá confiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Malaicu e amor Malaicu e amor Quando Deus fez o homem A sua semelhança Amassando barro com a mão Deu um sopro de vida e esperança Espalhou pelo mundo a criação Pra fazer com amor é preciso ver Na mistura da lama saber criar A imagem de Dona Maria E todos é Tudo aquilo que a terra puder estar Os molecos te mexem vitalinho É grandeza por ter simplicidade Com o barro ele fez o seu destino Pelo barro ele fez o seu destino Pelo barro ele fez o seu destino Pelo barro ele fez o seu destino Amassa com a mão, amassa Se Deus é vitalino, vitalino é o Deus do barro Amassa com a mão, amassa Um boneco, uma banda de picos, um bicho, um cavalo, um boi de carro Amassa com a mão, amassa Se Deus é vitalino, vitalino é o Deus do barro Quando Deus fez o homem a sua semelhança Foi amassando o carro com a mão Deu um sopro de vida e de esperança Pelo mundo espalhou a criação Pra fazer com o amor é preciso um pé A mistura é talão a saber tirar A imagem de toda Maria e doce É tudo aquilo que a terra puder estar O boneco do mestre vitalino É grandeza por ter se testar Como o barro é de peso, seu destino Como o barro ganhou o eterno e tal Pra fazer com o amor é preciso um pé Da pureza talão a saber tirar A imagem de toda Maria e do todo Zé Tudo aquilo que a terra puder se dar Amassa com a mão, amassa Um boneco, uma banda de picos, um dentista, um cavalo, um boi de carro Amassa com a mão, amassa Se Deus é um vitalino, vitalino é o Deus do barro Amassa com a mão, amassa Um boneco, uma banda de picos, um dentista, um cavalo, um boi de carro Amassa com a mão, amassa Se Deus é um vitalino, vitalino é o Deus do barro Ao ser o seu mal Obrigado pelo convite, René Cuair Obrigado por ser aceitado, pelo carinho Oi! 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 Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vir Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente linar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco, é E você não gosta mais de mim Eu sei que eu vou me dar amor Achar a vida é mesmo assim Cada um é um barco sofrer Meu baião, meu coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, meu coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Petro Murim Simbora Obrigada querido pela força, deixa a besoinha E você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vir Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente linar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Eu sei que eu vou me dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um é um barco sofrer Meu baião, meu baião Meu baião, meu coração A canca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, meu baião Poração, meu coração A canca essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu tenho um segredo menina A canca tem todo o peito que a noite passada quase que sem jeito Tendo a madrugada eu me engreverá Quando um amor diferente tava nos meus braços Eu levo espaço e vi lá no céu A canca tem que ensinar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém E tanto, tanto minha mão me beijou como ninguém Eu corro meus braços e meus planos Nós seres anciãos Sem exaltar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu tenho segredo menina Desde que a noite passada quase sem jeito Que eu ia bebelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Eu levo espaço e vi lá no céu Além de simular Lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que não me beijou como ninguém O que eu ia ser Lá, 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 lá Lá, 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 lá Veja o mundo amar, corra-te até o dia variar Confesso que falhou ontem, todo mundo representa Essa bunda é meu coração Ao pintar meu coração, você não mexe no rio Todo teu amor Coração iluminou, foi o futeu amor Pra pintar o meu, eu vou comemorar Me sobrou no bar, com a rosa na casa E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto